O que é que a gente faz? Então vamos usar esse talento do Bernardo pra aquilo que ele gosta. Ah, gente, vai ser, ó, pipoca. Não pode faltar o milhozinho dele. E pipoca é muito bom. Inclusive aqui, ó, farinha de mandioca e milho. Aí botamos milho aqui dentro. Batata palha. Eu imaginei que ele gostasse, porque geralmente é um alimento que as crianças adoram. Pela crocância, pelo sabor. Gente, gordura foi feita pra criar dependência no nosso corpo, né? A gente sabe disso. Então tem opções no mercado de batata palha de batata doce. Já quero que tu me dê toda a lista hoje pra fazer essas compras. Inclusive, posso até compartilhar com vocês as coisas que eu vou comprar, né? Pra substituir. Eu vejo muita criança acima do peso. A gente fica, ai, que fofinha, que lindinha. Mas a gente tem que pensar na saúde, né? E quando a gente cresce, sabe que é muito mais difícil. Tudo quando a gente tá mais velho é mais difícil. A luta que a gente enfrentou com esse desafio. Se as nossas mães tivessem feito isso pra gente, né? Na nossa época. Nossa relação com a população. Amanhã vem do isso. Amanhã vem do meu direita e vai dizer Eu fui muito bem... Você foi muito bem criada, Thaís Luyala. Thaís Luyala. Tudo seu era do bom e do melhor. Seu suco de beterraba com laranja eu ia de casa. Ora mais. O que é que a mulher de Edith tá dizendo aí que você não foi bem criada? Ela fica louca. Sucrilhos, ele abre o pacote inteiro e come. Eu só sinto o bafo dele perto de mim, o cheiro de sucrilhos truando. Ele ama, então isso aqui descarta. Não, não. Tem uma opção também pra substituir. A gente já vai substituir. Tem um sabor um pouquinho de... Aproveitando pra limpar, né amor? A poeira truando aí. Eita, meu rebabado. É isso, é isso. Fico louca quando eu vejo poeira. Quando dá pra fazer o nome no móvel, de tanta poeira que tem, aí é babado, né? Dava. Dava pra fazer as iniciais já. Então já vamos jogar o sucrilhos, né? O jeito. Não dá pra aproveitar. Vai levar pra quem? Pra dar o povo lá. É? Porque tu tá de dieta, tu sabe, né? Tu não vai comer açúcar. Gente, o marido desleixou. E esses dias que a gente veio pra São Paulo, e ela ganhou um quilo e meio. Mas eu já tô em cima dela. Porque senão ela não vai ganhar roupa no Natal, né? Ela não vai ganhar roupa no Natal. As roupas não estavam cabendo nela mais? O que é que a gente tá fazendo aqui, ó? Peguei o todo. Bernadette viciado. Aí coloquei o cacau. Chocolate 70% aí, né? Isso. E a gente tá misturando pra mascarar ali o sabor. Pra ir... Porque ele vai ver a embalagem, né? Vai achar que é. Daqui a pouco o paladar dele se acostuma. Entendeu? Fazendo isso enquanto ele tá na escola, porque ele não vai nem imaginar. Aproveitando pra descartar também coisas que a gente não vai usar de jeito nenhum. Deixei só itens que ainda estão fechados. Só pra não jogar fora, não instruir. Mas o que já tava assim pela metade, tô jogando tudo fora. Quero colocar... Eu tô perguntando pra mim sobre o cuscuz. Porque eu estou magra, quero ficar ainda... Ficar no 57 cravada. A senhora me diz? Me diz. Por favor. É eu que tô perguntando. E Maria é o quê? Não sei. Maria é chata demais. Saco cheio. Eita. Nossa, mãe. Clima tá triste. Pode ser que ela tá com... Tá com o quê? 15 dias, que ela não vai em casa. Deve ser porque ela não tá transando, né? Ela tá com esse mau humor aí. Então tu é assim direto, né? Porque tu nunca transa. Você que pensa, minha filha. Você que pensa que eu não transo. Eu transo sim. Eu transo sim, minha filha. Você não serve de travesseiro pra mim. Você não serve de travesseiro. Serve? Serve não. Engorda, dá com o pé no chão. Engorda não, porque senão eu tava obesa. Se engordasse, eu tava obesa. Eu me sinto é bem. Tá descalço. Vamos ver. Ouvida. Fabi tá aqui dizendo que transa muito, viu? O que é que tu acha disso? Com quem, hein, amor? Fala aquela que cai a mão, não faz, não. Fala pela que cai a mão. Ela tá dizendo que Maria tá muito mal-humorada, porque Maria não transa. Porque já tem 15 dias que Maria não vai em casa. Aí Maria disse, mulher, pois se for desse jeito, então, né? Tu não transa. Ela disse, eu transo sim. Com quem, amor? Com quem? Vai pra onde, Tete? Fala pra eu pegar ela.